E aqui um detalhe interessante da aerodinâmica dos trens, a gente pode comparar um trem mais antigo com refinamento aerodinâmico quase que inexistente, que ele é uma proposta viajar mais devagar, versus o ICE, o trem de alta velocidade, o Intercity Express, que é bem mais aerodinâmico, atinge velocidades muito maiores e, por consequência, nas velocidades menores, ele acaba consumindo menos energia por causa do arrasto mais baixo.